Fala pessoal, Sharktuch na área chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos de uma fada muito poderosa da primeira geração, depois que ela virou fada, claro né, que é a nossa Clefable, mano O bichinho que ficou bom depois que virou fada, velho, Clefable, Clefable aí Fada pura com três habilidades, Qt Charm, que é a piorzinha delas, tá, quase ninguém usa, acho que ninguém usa 1%, 0,005%, sei lá, usa o Qt Charm Qt Charm é uma habilidade que se fizer contato com a Clefairy e o cara for do sexo oposto da Clefairy tem uma chance aí de 30% do cara ficar apaixonado pela Clefairy e não conseguir atacar no turno, tá Então é uma habilidade que depende de sorte, as outras duas não dependem, são muito melhores, tá Magic Guard, Magic Guard só deixa ela tomar dano pra golpes que façam ataques direto a ela, tá Então golpes specials, golpes físicos vão dar dano na Clefable Qualquer outra coisa não vai dar dano nela, então Recorded Life Orb ela não toma Lich Seed ela não vai tomar o dano, Toxic ela não vai tomar o dano, Burning ela não vai tomar o dano Enfim, qualquer coisa que dê dano assim, passivo, não vai dar dano na Clefairy, na Clefable por conta do Magic Guard, tá Tô confundindo o nome das duas, mas enfim, é Clefable, gente Magic Guard E aí temos também o Unaware, que é outra habilidade muito boa, que o Unaware ignora a mudança de estágio de status do adversário Então por exemplo, se o cara levantar a Sordidense, você ignora que ele levantou a Sordidense, então é praticamente como se estivesse neutro Se ele tá abaixando o Special Attack dele porque ele tá dando Draco Meteor, apesar que não acerta a Clefairy, que dá outro golpe, sei lá, que abaixa aí, Liv Storm Se tiver abaixando o Special Attack dele porque ele tá dando Liv Storm, você ignora que ele tá tomando drop, então é como se o cara estivesse sempre zerado, tá Ele nem aumenta nem abaixa, ele tá sempre zerado, então você ignora a mudança de status assim, nos estágios dos status do adversário É uma habilidade muito boa, principalmente pra enfrentar Pokémons que vivem se setando, tá, você ignora totalmente isso E aí você sempre vai tomar um golpe como se estivesse zerado nos stats dele, tá Então são duas habilidades muito boas, depende pra cada situação Na maioria das vezes o pessoal carrega o Magic Guard, mas o Unaware também é bem útil Dependendo do time que você colocar a Clefable, tá Então são duas habilidades muito boas, tanto o Magic Guard quanto o Unaware Vai ser uma ou outra, dependendo do set ou objetivo da sua Clefable no time Primeiramente os stats O HP da Clefable é 95, é um HP super respeitável, quase na média, assim Tá bem acima da média, na verdade, você pegar todos os Pokémons e com certeza vai estar abaixo de 95 Mas é que pra mim 100 é na média, mas 95 é um HP muito alto, assim, na Clefable 70 no ataque, mas ataque ela não usa, então tanto faz, velho, tem 70 aqui no ataque 73 na defesa, mas aí se você tiver investimento tanto no HP quanto na defesa Você começa a tancar golpes pelo lado físico também 95 no special attack, já dá um special attack mediano, mas já dá um bom dano, assim No adversário, principalmente com o grande cover que a Clefable tem 90 na special defense, também é uma special defense na média, assim, que você tiver investimento Tanto aqui quanto no HP, você já começa a tancar golpes também E aí 60 na speed, aí já é um speed, né? Você praticamente só vai passar os Pokémons defensivos E ainda vai ter que ter um pouquinho de investimento pra poder passar Então não é lá grande coisa Embora nesse set aqui tenha aí o investimento de máximo special attack e máximo speed Mas por conta que esse set é um set super ofensivo, tá? A ideia desse set é você usar a Clefable, o grande cover que ela tem Juntamente com o Life Orb, que não te dá recoil por conta que o Magic Guard te protege Pra você bater no adversário, velho Então você tem 4 golpes aqui 4 cover, isso é muito bom, praticamente você acerta o jogo inteiro super efetivo com esses 4 Que vão ganhar o boost do Life Orb e você não vai tomar o recoil do Life Orb aí no seu HP, velho Então você só vai tomar mesmo os golpes do adversário, que é muito legal Então é Moonblast, seu Stab poderoso aí de fada O Thunderbolt, cover de elétrico O Ice Beam, cover de gelo E o Flamethrower, cover de fogo, tá? A ideia desse set é só bater e pegar o povo desprevenido Que normalmente o pessoal espera a Clefable sendo defensiva, não ofensiva, tá? Mas aí, questão de Dynamax Moonblast só fica mais forte e invoca o terreno de fada em campo, tá? O Misty Terrain Então não é nada demais, mesmo que você tomasse algum golpe de status Não afetaria a Clefable por conta do Magic Guard Então tava ok Esse aqui não ajuda assim tanto a Clefable O Thunderbolt aí sim O Thunderbolt vai invocar o terreno elétrico em campo Você não consegue ser posto pra dormir e ainda ganha o boost nos golpes elétricos O Ice Beam só fica mais poderoso e invoca o Reio em campo O bom é que você não vai tomar o dano do Rei por conta do Magic Guard É outra coisa que o Magic Guard protege Só vai dar dano no adversário Então pode quebrar Sestes, pode quebrar Sturge da vida, o que é legal E o Flamethrower invoca o Sol em campo Então seus golpes de fogo também vão bater mais fortes por conta disso Então todos os golpes da Clefable praticamente comba de alguma maneira Com ela ou com o time Embora esse e esse não ajudem tanto Mas esses dois aqui ajudam pelo menos no dano, tá? E a ideia de Sest é ser ofensivo mesmo Então o primeiro set que a gente tem é da Clefable com o Magic Guard Temos o segundo set que usa o Anaware, tá? Embora esse aqui seja defensivo físico Você poderia ser, por exemplo, um defensivo special Ou um misto dos dois, tá? Aqui é só um exemplo mesmo O Anaware de novo ignora mudança de estágios aí no stat do adversário Então nada que ele se sete ou drop vai funcionar A Clefable vai estar ignorando isso Mas nela continua funcionando, tá? Você poderia, por exemplo, ter uma Clefable de se setar Que ignora o adversário, mas o seu continua funcionando O que é bem legal, velho É bem legal mesmo Essa questão aí do Anaware na Clefable O Leftovers pra te curar Wish Protect pra você ter um jeito de se curar Ou passar o Wish pra outros pokémons Thunder Wave pra você paralisar o povo E Moonblast, único golpe aqui pra atacar Mas você poderia trocar aqui os golpes por outros golpes de suporte aí Ou até mesmo ofensivos na Clefable, tá? Aqui só são opções mesmo de golpes Mas a ideia dessa Clefable é ignorar o povo que se seta do adversário, tá? Essa é a ideia dessa Clefable Unaware E aí você pode fazer tanto defesa físico ou special ou misto dos dois Aí vai de você pra qual objetivo você quer a Clefable no seu time E aí o último set que a gente tem é um set defensivo com o Magic Guard, tá? Lembrando que embora você ignore a mudança de stats do adversário aí Dos estágios que ele aumenta ou abaixa Você ainda é suscetível a Toxic, tá? E você não tem jeito de se curar de Toxic com esse set A não ser que você tivesse, por exemplo, a Aromatherapy aqui no set Já essa Clefable aqui Embora ela não ignore as mudanças de estágios do adversário Você fica imune a Toxic aí E pode se setar tranquilamente com o Calmind, por exemplo Fazer uma Clefable que aumenta Special Defense e Special Attack Ficando cada vez mais bulky e ofensiva Tá defensivo físico pra você aguentar os golpes físicos aqui naturalmente Draenikis ataca e ainda te cura O Flamethrower fica de covert pra acertar os pokémons metálicos Que resistiriam ao Draenikis, tá? E o Moonlight pra te curar em... Normalmente cura em 50% da vida Mas dependendo da weather muda, tá? Acho que no sol você cura mais Fora do sol, sendo Storm, Hail ou Chuva Você cura menos, tá? Acho que é isso, se eu não tô enganado Ou será que no sol você não cura mais? Porque eu sei que o... O Morning Sun cura mais no sol Eu não lembro se o Moonlight cura mais no sol Deixa eu ver Deixa eu só confirmar esse detalhe pra vocês Se de fato é assim que funciona Se de fato é assim É isso mesmo, ó Durante o sol você cura mesmo Dois terços da sua vida total, velho Então cura 75% Dois terços? 75? Não 66 66% do seu HP Pô, a gente cura bem mais, velho Então de fato não tá bem louco Porque como é um Moonlight De banho... Luz da lua, velho Você não espera que no sol cure em maio, né? Mas não, cura sim Cura sim No... No sol você cura mais com o Moonlight, tá? Então a ideia do set é você conseguir se setar com o Calmide Conseguir bater com seus golpes e se curar com o Moonlight mais o Leftovers Lembrando que em outras Weathers, que não o sol, você vai curar menos, tá? Então essa é a ideia desse set daqui Aí vocês podem ver que de opções tem várias Isso porque eu só tô considerando as opções de Sword Shield, tá? Se você colocar em OU, você vai ver que tem mais opções ainda Por conta da transferência de Ultrasan e Ultramon, tá? Porque aí você vai ter os golpes de lá também Então o Cover dela aumenta mais ainda Mas só em Sword Shield Temos aí Aromatherapy, temos Baton Pass, Focus Blast, Grass Knot Healing Wish, Life Double, bom pra Doubles Psychic, Shadow Ball, Stealth Rock, Thunder Wave já foi, Wish já foi Alive Switch, Cosmic Power, que pode ser outra opção Porque aumenta aí sua defesa e sua Special Defense E se eu não me engano, ela também tem Storage Power Que aí você ataca E quanto mais estágios você tiver aí na sua Clefable mais forte vai ficando De fato tem Storage Power agora Pra cada um dos estágios que você aumentava, aumentando 20 de poder Dranky já foi, Fake Tears, Follow Me Que é um golpe assim muito bom Pra Doubles, Gravity, Hill Pulse, Help Hand, Ice Wind Imprison, Magical Leaf, Mystical Fire, Safeguard Encore, Storage Power tá aqui, Tickle E Teleport, que é útil, cara Porque o Teleport, ele faz você sair Tem uma prioridade negativa, tá? Então você vai usar esse golpe assim por último no turno E você consegue sair de campo É como se você desse um Volt Switch Ou um Will Turn com prioridade negativa O cara já vai estar em campo Então você vai sair por último E você vai ter uma entrada de graça com outro Pokémon Então é um golpe muito bom assim pra se ter Na Clefable, mano O povo tá usando bastante agora em OU Quando carregam esse bicho Então assim Quesito suporte, quesito de se setar Quesito de atacar Clefable é bem completinho Embora os stats dela Pareçam que ela não consegue ser Ela consegue, tá? Tanto defensivamente quanto ofensivamente Esse bicho pode dar um grande trabalho, velho É um dos meus bichos favoritos assim da primeira geração Principalmente depois que ela mudou de tipo E ficou fada pura, tá? Então assim É um Pokémon que dá pra usar muito bem, velho É um Pokémon muito legal Você pode usar ela em doubles Você pode usar ela em singles É um Pokémon bem completinho mesmo Vai do seu gosto E do que você precisa Que a Clefable faça no seu time, tá? Ela tem bastante opção mesmo Embora não tenha feito nenhum set de VGC Já dá pra ter uma ideia Que ela pode ser usada de VGC Pelos golpes que ela tem, tá? Tipo Life Duel Tipo a Life Switch Tipo o que mais? Follow Me Ah, Hill Pulse Gravity, Help Hand Ai Swinge Enfim Ela tem muita opção, cara Muita opção Mesmo Fique à vontade pra inventar sets com a Clefable Mano Ela tem muita opção Mesmo Pessoal, se tem mais algum set de Clefable Que vocês acham super útil nesse bicho Deixa aqui nos comentários E vamos discutir sobre essa fada maravilhosa E se vocês gostaram do vídeo Já deixa aquele like aí embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se para não perder E lembre-se de todos que eu já levo Tô bala Tô bala Tô bala Tô bala E lembre-se de todos que eu já levo